Se liga numa variação pra você usar nos seus treinos de dorsal que vai ajudar muito você a desenvolver o seu antebraço. É fazer o puxador fechado, que normalmente se faz no triângulo, na corda. Essa pegada diferenciada vai fazer você trabalhar muito os flexores de dedo, vai trabalhar muito a sua pegada ali. Fazendo com que você tenha uma atuação muito grande do seu antebraço, além de ter um estímulo diferente na sua grande dorsal. Ótimo método pra você usar nos seus treinos. Nesse exercício eu tô fazendo inicialmente séries lentas e concentradas. Quando eu sinto que vai atingir a falha, eu vou e acelero a movimentação. Ótima variação pra você fazer no seu treino também e me siga pra mais dicas como essa. Atenção, pra você que quer ficar com as costas mais largas, você deve focar no seu treino nos puxadores. Então você deve fazer o máximo de puxador possível ou colocar a máxima de intensidade. Então nesse treino aí eu tô mostrando, fazendo o puxador no triângulo. Repara como ele recluta fibras ali da grande dorsal, do latíssimo dorso. Isso vai ajudar com que suas costas fiquem mais largas. Pra quem quer encaroçar as costas, você deve focar nas remadas. Eu gosto de fazer pelo menos 3 a 4 exercícios de puxador e mais 2 a 3 exercícios de remada nos meus treinos pra ficar com as costas que eu tenho. Se liga na remada com a pegada neutra e os principais músculos de ação dela. Quando você faz remada com a mão dessa forma na pegada neutra, você trabalha muito bem o seu posterior de ombro, o seu trapézio e o seu latíssimo dorso. Esses são os principais músculos. E aí vem com músculos auxiliares, os homboides redondo menor e maior, seu bíceps e o seu antebraço. Então é um ótimo exercício, muito completo pra você ter nos seus treinos. E aí, você faz esses exercícios, você não faz, começa a fazer. E pra ver mais dicas como essa, vem seguir aqui no Instagram. Seguindo esse exercício pra deixar suas costas largas. O bulldog tem várias semanas ele feito na barra, que pode ser feito no lado, sublinado e também na corda. Quanto mais a amplitude você tiver no movimento, mais o ritmo da sua grande versal você vai ter. Então alonga bem o movimento, puxa e contra a linha sócia na hora que o braço estiver bem próximo da coxa. Isso vai fazer com que você tenha amplitude total. E isso vai te ajudar a ficar com as costas mais largas. Lembrando, exercícios como puxadores ajudam a agressir as costas. E pra encaroçar são as remadas. Me siga mais vídeos como essa.